Durante a última época em que o Benfica foi campeão, um dos grandes heróis foi João Félix e curiosamente um dos festejos mais emblemáticos foi ele a festejar com o irmão. A verdade é que Hugo Félix tem crescido muito e evoluído bastante e é um jogador que tem demonstrado muito potencial na formação do Benfica e hoje vamos fazer aqui uma análise. E temos aqui a presença do Bruno Francisco, já esteve cá numa antevisão e agora também acompanha-nos aqui para fazer uma análise a um dos jovens com mais potencial na formação do Benfica. Bruno, como é que estás, meu amigo? Boas, Miguel, e a todos que depois também vão ver este vídeo espetacular sobre o Hugo Félix. Pá, estou bem, obrigado pelo convite mais uma vez e bora lá dissecar aqui um bocadinho coisas sobre este jovem talento que o Benfica tem aqui na sua formação. É, o Hugo Félix tem sido aqui um dos grandes destaques desta temporada do Sub-23 do Benfica. Ele que começou a sua carreira nos Pestinhas em 2009-2010, passou para o Porto em 2011-2012, tal como o seu irmão, esteve até 2014-2015 na formação dos Dragões, onde passou em 15-16 para a formação benfiquista e por lá tem estado a evoluir por todos os escalões. E onde nesta temporada já conta aqui com números bastante simpáticos. nos Juniors, 6 jogos, 3 golos marcados e 2 assistências. Sub-23, onde ele tem jogado com mais frequência, 29 jogos, 13 golos marcados e 1 assistência. E no Benfica B também já teve a oportunidade de jogar onde teve apenas um encontro, mas já teve a sua estreia então oficial pela equipa B. Olha, Miguel, para mim parece-me que é claramente um talento a incluir nos próximos trabalhos da equipa B inicialmente, mas não ficava admirado, por exemplo, se acontecesse o mesmo que aconteceu a João Neves e a António Silva, que chegam lá, fazem 4 ou 5 jogos e começam a trabalhar com os A. Aliás, ele este ano já foi uma ou outra vez chamado a trabalhar com os A, iniciar os jogos mais a sério com a equipa B, mas depois ser rapidamente chamado aos A, porque claramente estamos a falar aqui de um talento muito grande, estamos a falar de alguém com características que são muito, muito vincadas e muito únicas, diria eu, no mercado atual. E ele renovou recentemente com o Benfica um contrato de longa duração, até 2027, portanto o Benfica acredita muito neste jovem talentoso e acho que faz todo o sentido, porque de facto o Hugo Félix tem aqui, como disseste bem, características muito acentuadas para ser aqui um elemento que pode chegar a altos voos do futebol internacional. Olha, eu acho que no que toca ao Hugo Félix ele tem aqui características, lá está, que são únicas, uma delas é realmente aquilo que são as suas bolas paradas e estamos a falar em todas as bolas paradas, ou seja, ele marca cantos com poucos, mas acima de tudo os livres, ele marca imensos golos de livre, parece que é fácil, parecem penaltis e se nós formos pensar até mesmo no panorama, diria mundial, atual, não há muita gente atualmente. Parece que o batedor de livres é uma das coisas que se está a extinguir pouco a pouco, ou com muito aqueles batedores que é quase sempre golos, mas depois também há alguém com muita técnica e que gosta de jogar mais por dentro, por exemplo, e nós pegando aqui no exemplo de Roger Schmidt este ano, em que não há extremos de linha, ou seja, todos os extremos são a puxar para dentro, o jogo interior é muito forte e o Rafael Lix acaba por se enquadrar muito, muito nesse aspecto. Encaixava muito bem. Encaixava muito bem, encaixava muito bem, até porque ele, ao longo da sua formação, e mesmo em jogos desta época, muitas vezes joga a médio e esquerdo, ou ao extremo esquerdo, mas ele, por exemplo, tem uma taxa de cruzamentos muito baixinha, ou seja, claramente não é um extremo, é um médio de linha, é de ir para dentro. Muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, seja utilizado com 10, porque talvez, para todos percebermos, utilizado muitas vezes aqui no papel do Rafa, digamos assim, na equipa A, porque ele realmente tem essas características tecnicistas, de desequilíbrio e de procurar as zonas mais interiores. Acaba por ligar muito bem àquilo que Rafa é, um jogador que muitas vezes jogou a extremo, mas que agora está a jogar no corredor central. Acho que acaba por ter aqui uma visão de jogo muito interessante, acaba por desmarcar os seus colegas de equipa, acaba por ter ao longo das temporadas sempre algumas assistências, tem aquela capacidade cerebral de colocar a bola no sítio certo, à hora certa, para os seus colegas de equipa. Ainda no último jogo, frente ao Estoril, ele entregou a bola para Zambrano fazer o golo que, infelizmente, não deu a vitória porque estamos em desvantagem para a segunda mão, mas que esperemos que, com o Hugo Félix e com os restantes elementos da equipa sub-23, seja possível dar a volta no Seixal e possamos estar na final da Taça de Revelação, que é onde ele tem jogado com mais frequência na equipa sub-23, mas a sua capacidade de passo, os livros, como dizem bem, são tudo aspectos muito interessantes, mas diria também a intensidade. É um jogador que fica parado muito tempo à espera de ver o que é que o adversário vai fazer, é um atleta que faz pressão, é um jogador intenso e que vai à procura de roubar a bola, daí mais um aspecto que eu acho que casa muito bem com o estilo de jogo de Roger Schmidt. Pegando até no irmão, no João Félix, eu acho que o Hugo consegue trazer isso, ou seja, é muito mais intenso, entrega-se muito mais ao jogo. Depois podemos ver ou não se ele realmente depois vence os duelos a que se propõe, mas a verdade é que ele contribui muito, ou seja, não é um jogador que tu digas assim, ok, só joga para a frente, não, e as estatísticas dele depois também vão mostrar isso, que é um jogador que também contribui muito no momento de pressionar e de recuperar as bolas. O Hugo Félix acaba por ter aqui uma herança pesada, como já falámos aqui, de ter um irmão que brilhou na formação do Benfica e que brilha também no futebol internacional, apesar de, na minha opinião, e volto a reforçar a ideia, escolheu muito mal os clubes onde têm jogado depois da saída do Benfica, o Hugo Félix acaba por ter aqui, obviamente, comparações com o estilo de jogo do seu irmão, acaba por ser inevitável, pelo seu parentesco, mas também por algumas semelhanças no seu jogo. Eu recordo-me na altura quando o João Félix apareceu na equipa principal do Benfica e com todo o sucesso que foi e que nós conseguimos recordar. Falava com colegas aqui da parte do scouting e toda a gente dizia, se nós gostamos do João Félix, esperem para ver o Hugo, se ele confirmar aquilo que promete. E é um pouco por aí, ou seja, o João Félix acho que tem um perfume, tem aquela qualidade do 10 antigo, que parece que tudo sai natural, tudo sai bem, que eu acho que o Hugo não tem tanto, mas o Hugo é muito mais completo, desde o momento defensivo, o momento ofensivo, o que ele dá à equipa, tem golo, tem assistência, lá está, é mais intenso, ou seja, na fotografia geral diria que o Hugo é um pouco mais completo, tendo em conta aquilo que é o futebol de hoje em dia, que todos têm que contribuir, todos têm que conseguir fazer várias posições e às vezes nós juntamos isso um bocadinho de dificuldade no João Félix. E o Hugo não, o Hugo consegue trazer o lado criativo, não tão se calhar criativo como o irmão mais velho, mas consegue trazer um lado criativo com um golo, com assistência, mas ao mesmo tempo depois quando toca a hora de defender, ele consegue baixar e consegue pressionar, consegue recuperar bolas e isso acho que, não estou a dizer que vai ser melhor ou pior do que o irmão, mas torna um jogador mais completo e eu acho que na atualidade isso vai ser sempre uma vantagem. Sim, acaba sempre por ser difícil estar aqui a apostar na futurologia, até porque se formos a ver, na idade do Hugo Félix, o João já estava na equipa principal, mas como são jogadores com algumas semelhanças, mas também com algumas diferenças e também são alturas diferentes do Benfica, é normal se calhar aqui o Hugo Félix ter aqui um bocadinho mais de calma, poder evoluir um pouco nos seus aspectos, que ainda tem de evoluir, porque obviamente que é um jogador ainda jovem, tem 19 anos e apesar de ter aqui um grande futuro, também há aqui alguns aspectos do seu jogo que acho que pode melhorar aqui um bocadinho, principalmente o jogo aéreo, onde é aqui uma característica onde ele pode tentar procurar ganhar aqui mais alguns duelos. Os aspectos a evoluir, eu diria mesmo que o jogo aéreo, lá está, estávamos há pouco a comparar com o Rafa e eu acho que se pode fazer aqui essa equivalência também, ou seja, é alguém que tem essa dificuldade, digamos assim, nas bolas aéreas e em ganhar esse duelos. Depois, a questão física, também já temos visto ultimamente que vale o que vale, sendo que é uma das coisas mais valorizadas atualmente e nós temos, por exemplo, o aspecto de Darwin no passado em que uma das coisas que mais champutava nele era o aspecto físico e saiu pelos valores que saiu, mas depois também temos agora o contraste com o João Neves, que é mais frágil e também consegue ter sucesso. Portanto, diria que esses são os dois aspectos mais a serem desenvolvidos pelo Hugo Félix, o lado físico, porque realmente ele propõe-se muito a pressionar e a ser intenso e a ir aos duelos, mas nem sempre os vence, mas pelo menos estorba a ação adversária, exatamente, e condiciona. Depois, por exemplo, alguém que joga na posição onde ele joga, ali atrás do avançado, muitas das vezes, também não tem uma taxa de passos, de último passo assim muito elevada ou o passo em profundidade muito elevado, às vezes pode melhorar um bocadinho por aí e nós vemos, por exemplo, que ele tem muitos golos para quem joga atrás do avançado, mas tem poucas assistências e eu acho que essa taxa do último passo também pode ser melhorada, mas isso é uma das coisas que vem com a idade e, acima de tudo, vem com o jogar com colegas de mais qualidade. Nós sabemos que a equipa sub-23 do Benfica, lá está, não é a que transborda mais talento e, automaticamente, se tiver colegas na frente que se movimenta com mais qualidade, o último passo também vai sair com mais naturalidade. Portanto, é aqui um jogador que tem evoluído bastante ao longo das últimas temporadas. Acreditas, Bruno, que o Félix está pronto para chegar à equipa B já na próxima temporada e ser aqui um elemento de destaque, ele que já se estreou na temporada anterior com o jogo, nesta temporada também fez um jogo, mas jogar com frequência na equipa B, fazer parte do plantel? Olha, eu mais do que achar que ele está pronto, acho que ele tem que ser a aposta na equipa B, porque o Benfica vai ter que reformular, porque realmente esta época a nível de formação não foi espetacular, da B para baixo não foi espetacular, inclusive a B, mas mais do que achar que ele está pronto para chegar lá e ser o destaque, acho que ele está a precisar desse nível competitivo diferente, porque claramente aqui é muito superior a todos os outros, e não só referindo o plantel do Benfica, mas de forma geral ele é um dos destaques da Liga de Revelação, portanto ele tem mesmo que dar o passo em frente para conseguir evoluir. quanto a ser destaque ou não depois na equipa B? Eu acho que ele tem talento para isso, não sei se vai conseguir mostrar logo, mas por exemplo tem uma das coisas que o vão fazer brilhar, que é as bolas paradas, ele facilmente se estiver em campo bate-me um livre e dá golo quase oito em cada dez, portanto isso é um ponto muito bom, porque nós sabemos que quando um jovem passa para o patamar a seguir vai precisar de confiança e nada melhor do que golos para trazer essa confiança e ele com a questão das bolas paradas penso que pode ir buscar aqui alguma vitamina para brilhar logo deste cedo. Ele claramente já parece estar, entre aspas, um pouco a mais no sub-23, já parece estar com outra velocidade, com outra competência e não faz muito sentido ele continuar nessa equipa, acho que é completamente lógico ele chegar à equipa B, depois é ver como é que ele vai evoluir, obviamente que é sempre complicado esta mudança da formação para o futebol sénior, apesar aqui do sub-23 ser uma espécie de ponto para essa mudança, eu acho que como dizem bem, acho que ele tem talento e capacidade para isso, se começarem a aparecer os golos, acho que tudo ficará mais fácil para ele crescer e evoluir, mas acredito obviamente que o Félix tem de estar nesse pantel, faz todo o sentido e acho que ele vai ter muita capacidade para brilhar e depois é ver se acontece, como já disseste bem neste vídeo, se acontece a mesma coisa que João Neves e António Silva, se ele acaba por ser chamado à equipa principal e depois é agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e tentar ganhar o seu espaço e quem sabe ser aqui o novo elemento do clã Félix a brilhar, acho que dá para fazer aqui uma carta aos pais do Félix para se eles quiserem ter mais algum filho, para a gente preparar já aí uma inscrição para o Boifica Campos porque parece que há muito talento naquela família e é preciso aproveitar isso. O Boifica tem que conseguir extrair o máximo que conseguir aqui deste Hugo Félix e espero eu durante mais tempo do que estreia o talento do João. Espero que sim, espero que sim, espero que seja mais do que uma temporada ou mais seis meses, uma vez que foi só com o Bruno Lages que o João Félix teve mais participação efetiva no jogo. Está então feita aqui a nossa análise a Hugo Félix, os pontos fortes, os pontos a melhorar, aqui a comparação inevitável ao seu irmão. Bruno, muito obrigado por teres passado por cá e por teres dado esta ajuda a fazer esta análise para ficar ainda mais completa com a tua opinião, muito obrigado pela tua participação e tenho a certeza que a gente vai se vendo aí com mais algumas análises de certeza absoluta. Olha, obrigado eu, Miguel, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui contigo e a falar aqui para a malta toda que segue o teu canal e ainda para mais a bem ficar ou a falar de jovens talentos que podem vir aí da nossa formação. Portanto, é sempre um gosto estar aqui contigo. Um grande abraço, amigo. Um abraço. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre Hugo Félix. Quais é que são as tuas expectativas para este jovem jogador e acreditas que ele vai conseguir chegar à equipa principal? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal. É muito importante contar com o teu apoio e visto que ficares até ao fim, deixa na caixa de comentários. Esta é a família com talento. Eu sou o Miguel Alexandre de Praia e este foi um 5 minutos à Benfica. Saúde aos seus benficistas. Saúde aos seus benfici. Saúde aos seus benfici.